O assunto agora é futebol. O campeonato de futebol é o dia principal e o presidente do coordenador de espanhólicos. Queria até aproveitar a oportunidade de fazer o convite, aproveitar a audiência aqui da TV Norte, para uma reunião amanhã que será realizada no auditório de regiões da Prefeitura, às 18h, com todas as equipes, estão convidadas nas equipes da cidade. Neste momento não teremos nada oficial. Será uma primeira reunião, um bate-papo, onde a Secretaria de Esporte vai levar a proposta de campeonato deste ano e também ouvir as equipes e sair de lá com o formato já feito. A ideia é a gente fazer um campeonato, talvez com duas chaves de quatro, saem dois classificados, semifinal e final, que são os mortos que a gente segue mesmo. Em questão de premiação, a gente vai para a reunião amanhã tudo com base do ano passado. Mas a reunião de amanhã é justamente para isso. Se vai se manter o que foi feito, se vai ter algum ajuste, isso tudo será decidido amanhã. Então, reforçando o recado, o convite, para todas as equipes, às 18h, amanhã, quinta-feira, dia 12, na sala de reuniões da Prefeitura. Fica aí o chamamento, a convocação, para que os diretores de equipe compareçam a esta reunião, para que tenhamos um grande campeonato genuarense nesta temporada 2024.